A CIDADE NO BRASIL 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 Mas cantando me deixa feliz, sorrindo amor no peito. E agora eu sinto em meu ser, minando nos olhos amor por você. Amor, esse amor é tão grande que eu choro ao te ver. E agora eu sinto em meu ser, minando nos olhos amor por você. Amor, esse amor é tão grande que eu choro ao te ver. Somente pra você. Amor, esse amor é tão grande que eu choro ao te ver. Viver assim estou só, muito só, tão só. Vem que preciso, você bem perto. É o que preciso, traz seu calor. E o seu sorriso, seu amor, doce amor, amor. Lembranças trazem saudade, a solidão traz o tédio. Seu sorriso, seu sorriso, seu amor é o meu remédio. Sua presença alivia, tudo é bonito entre nós. E o seu sorriso, seu amor é tão grande que eu choro ao te ver. Seu sorriso, seu amor é tão grande que eu choro ao te ver. Seu sorriso, seu amor é tão grande que eu choro ao te ver. A solidão traz o tédio. Seu sorriso, seu amor é o meu remédio. Sua presença alivia, tudo é bonito entre nós. Emoção, muito amor na sua voz. Sua presença alivia, tudo é bonito entre nós. Cuida de mim, preciso de alguém que cuida de mim. Pare de pensar em besteira, se ligue no que eu vou lhe dizer. Tem gente ruim que fala de mim, só pra me queimar com você. Nossa história é um grande sucesso, e isso ninguém pode negar. Adoro você, porque com você são 24 horas no ar. É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida, e você duvida de mim. É você quem deita comigo na cama. Que acende meu fogo, que mantém esta chama. Será que eu preciso gritar que te amo? Nossa história é um grande sucesso, e isso ninguém pode negar. Adoro você, porque com você são 24 horas no ar. É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida, e você duvida de mim. É você quem deita comigo na cama. Que acende meu fogo, que mantém esta chama. Será que eu preciso gritar que te amo? É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida, e você duvida de mim. É você quem deita comigo na cama. Que acende meu fogo, que mantém esta chama. Será que eu preciso gritar que te amo? É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida, e você duvida de mim. É você quem deita comigo na cama. Que acende meu fogo. Já bebi demais, vem volte pra mim, meu bem. Já implorei, por horas até chorei. Já sofri sem paz, machuquei meu coração. Ainda rola dor, acabou com minha emoção. O seu amor irresistível, volte logo e vem me amar. Enquanto isso eu pego e choro, meu endereço é meu pai. Em flor, é só você que me faz. Aquele amor, que nenhuma outra faz. Eu necessito mais. Eu necessito mais. É só o seu corpo em mim. Vem meu amor, porque eu te quero aqui. O seu amor irresistível. O seu amor irresistível, volte logo e vem me amar. Enquanto isso eu pego e choro, meu endereço é meu pai. O seu amor irresistível, volte logo e vem me amar. Enquanto isso eu pego e choro, meu endereço é meu pai. O seu amor irresistível, meu endereço é meu pai. O seu amor irresistível, volte logo e vem me amar. Oh, meu endereço é meu pai. Mais um dia que passa, e o telefone não tocou. Passeiam pela sala, as marcas desse grande amor. Procuro na lembrança, qual foi o mal que eu te fiz. Te dei a minha vida, nem isso te fez feliz. Pra que tentar fugir de mim, se eu sempre vou seguir na tua direção? Pra que tentar me esquecer? Pra mim só tem você, e o resto é solidão. Pra que? Mais um dia que passa, e nada de você voltar. A vida não tem graça, eu vou morrer de te esperar. Não há lugar no mundo, onde eu não possa te encontrar. E mesmo nos teus sonhos, você vai te ouvir gritar. Pra que tentar fugir de mim, se eu sempre vou seguir na tua direção? Pra que tentar me esquecer? Pra que tentar me esquecer? Se pra mim só tem você, o resto é solidão. Pra que tentar fugir de mim? Pra que tentar fugir de mim? Me diz pra que tentar fugir de mim? Me diz pra que tentar fugir de mim? Me diz pra que, se pra mim só tem você. Me diz pra que tentar fugir de mim? Me diz pra que tentar fugir de mim? Me diz pra que tentar fugir de mim? Quem jamais esquecerá as coisas que passaram? Sei que não me esquecerá. Sonhar. Por mais que passe o tempo, vai se recordar Quando era noite, lentamente nos amava mais E você em cima de uma cama com sabor Nos beijava mais Eu sei que tu estás pensando em regressar Que não pode dormir assim pensando em isso Seu neném, vem me diz que está sonhando em me amar E sente o meu calor, confessa e vem Eu sei que ainda me pertences Aún, aún me pertences Em silencio, vi a tormentas Te está matando o desamor Lloras porque te diste cuenta Que o dinheiro não compra amor Pensaste que ao me darme, eu ia morir Iba morir, oh yeah Mira como é a vida, hoje sofres tu por mim Eu sei que tu has pensado em regressar Amor Que não has podido dormir Extrañando mi calor, bebe Ve dile que has pensado em regressar Déjame conmigo, amor Déjame conmigo, amor Confiésale Y já dile que Aún me pertences Me amarás Me amarás, no podrás Jamás olvidar Esa pasión que um dia sentíamos tu e eu Te equivocaste Em elegir Por sempre te va a perder Amor 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 Eu sei que tu has pensado em regressar Amor Que não pode dormir assim pensar Amor E isso se úne em mim Ve dile que has pensado em regressar Muévame conmigo, amor Confiésale E vem Eu sei Aún me pertences Que ainda me pertences Ela não liga pra minha paixão Me sinto tão desprezado Fez pouco caso da minha canção Disse que é papo furado Ela não tá nem aí pro meu pranto Pros meus apelos de amor Pra ela meu sentimento é delírio Coisa de admirador Eu gosto dela Meu Deus Sonho com ela dia e noite sem parar Até dormindo estou pensando nela Daria tudo que eu tenho pra ficar Como ela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Ela não liga pra minha paixão Me sinto tão desprezado Fez pouco caso da minha canção Disse que é papo furado Ela não tá nem aí pro meu pranto Pros meus apelos de amor Pra ela meu sentimento é delírio Coisa de adivinador Eu gosto dela Eu gosto dela Meu Deus Sonho com ela dia e noite sem parar Até dormindo estou pensando nela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Robson Santos De joelho estou pedindo Lua não se afaste Ilume nessa noite E esse coração Tão despedaçado Às vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixa achar Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai De joelhos te pedindo Mil e um perdoos E ao chegar ao rol Que fique só nós dois Não me deixe no canto Com minhas emoções Violão sem cor Não serve pra nada A vida não presta Sem ela ao meu lado Não me deixe louco Ai, 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 ai Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Não me deixe louco Não me deixe louco De joelho estou pedindo Lua não se afasta Não te perdoarei Tudo que faço E que não faço É por amor por você Mais do que eu Cadê minha estrela Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Eu tanto preciso Cadê seu sorriso Cadê meu amor Minha vida Cadê você Cadê minha estrela Cadê meu amor O brilho encantado Cadê meu amor Eu tanto preciso, cadê seu sorriso, cadê meu amor, minha vida, cadê você Cadê minha estrela, o brilho encantado, meu sonho dourado, vem logo acender Cadê o seu corpo, eu tanto preciso, cadê seu sorriso, cadê meu amor, minha vida, cadê você Cadê meu amor, minha vida, cadê teu amor, minha vida, cadê seu sorriso, cadê meu amor, minha vida, cadê seus sorriso... Legenda Adriana Zanotto